Música Estamos de volta e agora você vai ver uma dupla que manda bem os instrumentos em Maringá. Mas nós não estamos falando de tocar instrumentos não, estamos falando de fabricar. Pois é, eles fabricam violões e violas, tudo de forma artesanal. Música O barulho que sai do corte da lâmina é música para os ouvidos de seu Ademar. A madeira que é cortada na serra depois de colada com outras partes, emite um som admirado por todos. Música Nas mãos de seu Ademar a transformação é evidente. Ainda mais com a ajuda do companheiro de longa data, seu José. Eles trabalham juntos há 14 anos. Tempo suficiente para fazerem um maior sucesso como Letiés. Música Eu comecei a fazer porque os meus familiares não poderiam comprar um instrumento para mim. Eu gostava do instrumento como gosto até hoje, né? E gosto mesmo de verdade. Então eu apelei e fiz o primeiro instrumento com 13 anos de idade e continuo fazendo até hoje. Por isso que eu gosto, né? Hoje faz para outras pessoas. Hoje faz para outras pessoas e as pessoas gostam. Pega um instrumento da gente, entendeu? E fala, não, isso é tudo homogêneo, é coisa boa, não tem problema nenhum. É de qualidade, né? Se quisesse seu Ademar, hoje teria uma coleção de violas. Mas o senhor de 75 anos decidiu espalhar música. Encontrou no parceiro o apoio para incentivar a carreira de muitos artistas anônimos. Agora a gente faz para os outros cantar, os outros tocar, para dar sequência nisso, né? Porque não pode morrer. A música sertaneja não pode morrer, né? Tem que continuar. E se não tiver ninguém para fazer uns instrumentos para continuidade, ela talvez acaba morrendo, né? E não pode. Na oficina simples, em uma chácara, o trabalho dedicado é também uma arte. Arte do reaproveitamento. As violas e os violões são feitos com materiais que iriam parar no lixo. Com madeiras que as pessoas não usavam mais. A oficina já está cheia delas. Tudo isso aqui, acredite, vai virar instrumento musical. Está vendo essa madeira de demolição aqui embaixo? Está quase prontinha para se transformar em um braço de viola. Mas fazer uma não é fácil. Exige paciência e pulso firme. Um milímetro de erro compromete o som final. Ela não deu acabamento. Não deu a coisa que é preciso. A gente descartou. Mas os instrumentos que dão certo são entregues com carinho. Só desafinam, quando é dito, o preço ao cliente. É um pouco meio caro, né? O instrumento. Mas quem tem dinheiro e vê qualidade, paga e não chora. Para a dupla de violeiros, só vale o choro da viola artesanal. Meu hiper florido, junto à minha cela, hoje tem altura. Tem minha janela. Tem minha janela. Só uma diferença. A entre nós agora, aqui dentro à noite, não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora.